Estamos inaugurando um novo ciclo, que este ano que se inicia a tragar harmonia, prosperidade e muito. Ah, na moral, esse comercial é de quem mesmo? Da Prefeitura de Conquista. Hum, até gosto dessa coisa de harmonia, prosperidade, mas comercial da Prefeitura tem que ter ritmo de trabalho. Deixa comigo aqui. Se segura, Conquista! 2024 já chega com o pé no acelerador. A requalificação da Francisco Sabino e da Avenida Brumado avançam. A moçada tá jogando duro. A pavimentação do alto do panorama tá na maior pegada. É obra começando e obra sendo concluída. A requalificação do Cristo, a nova unidade de saúde do Patagônia e a escola Antônia Cavalcante, a gente recebe já no primeiro semestre. É entrega em cima de entrega. E ainda tem muita coisa pra rolar em 2024. Pronto, agora pode voltar com aquela vozona pra fechar o comercial. Prefeitura de Vitória da Conquista. Tudo Novo. Obras Novas.